Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo sobre Archeage e dessa vez para mostrar para vocês como é a pescaria, não aquela pescaria básica onde você usa a minhoca e a vara e deixa pescando automático, mas sim a pescaria mesmo, a pescaria que você vai utilizar lá no mar com o barco de pesca ou que você vai pescar inicialmente nos lagos, que é isso que eu vou mostrar para vocês, ou seja, desde o level 0 como pá a pescaria como ela realmente é no jogo, tá? Então beleza, primeiramente então falando para vocês, existem duas pescarias, a pescaria inicial, onde você usa minhocas e a vara de bambu para pescar em qualquer lugar, você deixa o pescando automático e ela pega os peixes branco, verde e azul para fazer óleo, né? É uma pescaria bem simples, mas que você consegue upar através dela também e existe a pescaria que realmente dá dinheiro, né? Que é a pescaria mais avançada, que é essa que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa pescaria ela precisa de que, tá? Para você começar, primeiro você precisa da vara de pesca, que a gente vai comprar no General Merchante ou você pode craftar, deixa eu achar a profissão que crafta a vara de pesca, que eu não lembro agora, vamos olhar aqui, Fishing Rods é no Handcraft, tá? Tem aqui a vara de bambu, tem a vara de ferro, a vara de Sprint, Guilty e Archion, né? Cada uma tem um requisito mínimo de proficiência para utilizar, a de bambu não precisa de nada, a de ferro precisa de 10 mil de proficiência e assim por diante, 20 mil e qual que é a diferença? As varas de pesca são como se fossem as armas para o seu personagem quando vai pescar, ou seja, quanto melhor a vara, maior o dano no peixe, né? Que vocês vão ver posteriormente quando eu for realmente pescar um peixe como é que funciona, certo? E o que que também muda com a proficiência? Quanto mais proficiência você tiver, o dano também aumenta, também é maior, por isso que a galera sempre fala que tu tem que ter pelo menos 10 mil de proficiência para poder pescar em alto mar, porque daí tu vai ter já um dano maior devido a proficiência e uma vara, você vai poder usar uma vara de ferro para poder pescar lá, porque a vara de bambu ela quase não dá dano, é bem difícil conseguir pegar o peixe com a vara de ferro, nos próprios lagos tem peixes que não se consegue, com a vara de bambu, desculpa, tem vários peixes que até com a vara de ferro, com a vara de bambu não é possível pegar nos lagos iniciais, então imagine em alto mar, então primeiro você tem que pegar 10 mil de proficiência, seja na pesca inicial ou seja nessa pesca que eu vou mostrar para vocês no vídeo, que é a que vocês vão usar lá também, mas vai ser em um lago inicial, beleza? E o que que acontece? Cada vara também, ela tem um tipo de isca diferente, que ela cita na vara depois de selada. Essas iscas são esses itenzinhos aqui ó, que nem tem aqui ó, Yellow Luri, certo? Essa aqui é para a vara de bambu ou de ferro, pode ver o que está dizendo ali no item ali ó, para a vara de bambu e de ferro usa essa isca. No pesqueiro vocês tem outras iscas de nomes diferentes, você pode comprar também na Action House e para isso você vai precisar, para comprar as iscas e também o balde, é você vai precisar de Vacation Points, que é essa florzinha aqui ó, vocês tem aqui ó, essa florzinha aqui, esse numerozinho aqui ó, é os Vacation Points que você vai usar para comprar as iscas, tá? Vou comprar aqui ó, 30 iscas, tá? Vou comprar mais, vou comprar 40 já, tá? Comprar 40 iscas e você tem que comprar também um balde, né? Conforme o peixe que você precisa para habilitar o spot. O que acontece? Como você vai pescar num lago inicial, é... você tem que ir lá primeiro ver qual é o peixe que você precisa para ativar o spot, para vir comprar o balde e poder usar nesse spot, tá? Normalmente o pessoal já habilitou o spot, tá? Então não é necessário comprar o balde, mas eventualmente se não tiver ninguém, ninguém tiver habilitado, você vai ter que habilitar para poder pescar nesse spot. Isso vale também para o alto mar, sempre que você ver o spot, você vai ter que ver qual é o peixe daquele spot para poder jogar o balde, tá? Lembrando que esses baldes e essas iscas vende no fishing, no barco de pesca, né? No fishing boat, enfim, o nome dele eu não lembro agora de cabeça. Vende nele pelos vacation points também, então você não precisa ficar toda hora vindo na cidade. Mas, até eu nem mostrei no início do vídeo, a cidade que eu estou aqui é Windshade, é a cidade onde a gente vende esses itens por vacation points aqui no nosso continente ocidental, tá? No continente oriental eu não sei onde é, mas eu imagino, eu imagino que seja aqui nesse território, aonde exatamente, eu acredito que é aqui, que se eu não me engano não, acho que é onde a gente pega as quests da vida, mas é para ser na cidade onde a gente pega as quests da vida, como eu não joguei ainda no lado oriental eu não sei dizer para vocês, tá? Mas no lado ocidental é aqui, ok? Então eu vou comprar minhas iscas aqui, já para ir com as iscas para o meu spot, se caso eu precisar voltar para pegar um balde eu volto, mas vamos lá. E agora a gente vai comprar nossa varinha de bambu aqui no na Action House. Por que que eu vou comprar? Porque eu não vou craftar, não vou perder tempo craftando ela, certo? Opa, bambu, rod, vou botar aqui, oh noixo, vou diminuir aqui, vou botar só rod, vai aparecer. Ué, por que será? Ah, tem muita gente procurando. Ah, vamos aqui então, consumables, crafting mechanic. Ah que coisa sério, por que que não está achando? Ah, está faltando aqui... Aí, tá vendo que tem as varas de level mais alto, vamos achar a nossa de level baixa de bambu. Bambu Fishing Rod, tá 2 Golds, 2 Golds, 2 Golds, vamos ver se a gente tem mais barato aqui, achando, 2,18, não é o mais barato, 2,15 aí, vamos comprar ela, vamos lá pegar no e-mail, que é chato que o correio fica longe, vamos pegar ela no correio, lembrando que a Fishing Rod de bambu, pelo menos, eu não lembro se é de ferro ou as demais, também, elas são por um determinado período, acho que são 7 dias, a gente vai olhar agora, depois desse tempo a gente tem que, tem que comprar outra ou fazer outra, ó, vamos disselar ela aqui, mano, que 7 dias, quem dera, é por 3 dias, ok, então vamos botar a nossa vara aqui, já vou colocar ela na mão, ó, viu, e vamos pegar o teleporte, aonde que tem os lagos pra pescaria inicial, tá, tem um lago aqui, ó, opa, foi no lugar errado, em 2 crowds, ó, esse lago aqui, esse lago aqui que eu vou marcar, esse lago, ele tem um spot, tá, é lá onde eu geralmente pesco, então eu vou pra lá, 2 crowds, vamos ver que eu tenho respawn do lado aí, ó, vamos lá, vamos pra 2 crowds. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que vou tirar uma dúvida de uma boa parte da galera aí que quer pescar e que não sabe como, inclusive essa é uma dica pra quem tá sem spot no jogo, a pescaria é onde se faz muito gold, mas muito gold, se jogado, lógico, né, todo dia pescando e focando também, se tiver o barco de pesca, se não tiver na sua guilda, na sua família, provavelmente alguém tem, aí você usa o barco dele pra ir junto, entendeu, porque é muito gold, pescaria dá muito gold, certo. Vocês vão ver que eu tô no level 0 ainda da proficiência porque eu tô começando agora a upar ela, então já comecei fazendo vídeo, né, pra vocês verem aí, certo. Vamos lá, vamos ali, ó, até tá marcado ali, eu deixei marcado. Vamos seguir lá pro nosso spot, vamos ver se ele tá ativado, se não tiver ativado a gente volta lá pra comprar o baldinho, o baldinho de peixe lá pra ativar o spot. Acredito que esteja ativado ali, a galera geralmente deixa. Outra coisa, ele pode também não estar ali o spot, porque depois de um tempo ele some e fica um tempo sem e volta depois, certo. Ó, tá ativado, a galera tá aqui. Como você vê o spot, aproveitando aqui pra mostrar pra vocês, vocês veem que tem um spot de peixe quando tem essas aves por cima, inclusive no, 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 uma área que funciona do mesmo jeito. Tá vendo que tem ali, ó, Electric Red Feeding Frenzy, né, é assim que você vê o baldinho que você tem que comprar lá pra poder ativar o spot, certo. Vamos sumonar aqui meu barquinho, tá vendo a galera pescando, tem uma galera pescando aí, tem até gente de speedboat aí, pescando, eu não vou usar o speed, eu vou botar só esse barquinho aqui, porque a galera é muito trouxa e fica navegando com o barco do sujeito. Você clica com o direito aqui, ó, na skill, né, e joga ela na água. E agora que vem a manha do negócio, ó, espera até ele, ele pegar aí o peixe, né, tem que ficar esperando, 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 né. Aí vai a paciência, e aí galera que entra, a paciência da galera que vai pescar. Pescar é um jogo de paciência, né, um exercício de paciência, né. A galera fica um tempão pra pegar um peixinho, e outra, o bom daqui é que tem um lugarzinho pra vender ali do lado, bem ali do lado, ali onde tá aquele, aquele, aquele catavento ali, não lembro o nome daquilo ali. É, ali tu pode vender o peixe já, dar um gold, dois golds, depende quanto é que eles tão pagando. Ah, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Ó, tá demorando pra me fisgar um peixinho. Ó, você vê ali que a pessoa pegou o peixe. Ó, fisguei um peixe. Vamos lá, PVP com peixe. Tá vendo, ó, pegou o target. Eu tenho que usar a skill conforme aparece ali embaixo, vocês tão vendo? Aparecendo ali embaixo? É isso que vai tirar dano do bicho. Senão pode até arrebentar a linha. Tem que usar a mesma skill que tá aqui, eu tenho que usar aqui. Tá? Ó, vou puxar, vou puxar. Puxei, ó, tá vendo que eu tô dando dano? Vamos ver quanto de vida. 18 mil de vida, vai ser difícil eu pegar esse peixe. Tem muita vida. Vamos lá. Ó, puxar pro lado. Às vezes tu pode errar. Ó, puxar. Puxa, puxa. Aí! Deu dano? Ah, quem que mais? Ó. Às vezes não tá virado pro peixe, ele dá essa mensagem. Vamos lá. Só precisa apertar uma vez, tá, pessoal? Você aperta uma vez na skill, ela já usa e vale pelo tempo o kill do peixe ali. Solta um pouco ali. Não, puxa um pouco a linha, dá um dano. Vou ter que soltar a linha aqui, senão ela vai arrebentar. Mas tudo conforme comanda, conforme manda a skill lá em cima. Vou puxar aqui. Puxa, puxa. Isso, ó. Deu dano. Ó, vou conseguir pegar. Vamos lá. Muita concentração. Puxa mais. Dano, dano. Tá vendo que tá dando 60 de dano ali? Pois é, a galera tem gente que dá 200 de dano aí no peixe, quando tá com proficiência bem alta. Ó, nessa aqui deu 235, tem gente que dá 300 de dano, é bem relativo com relação a vara e a proficiência. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô com proficiência zero em fiche. Quer dizer, sem agora, porque eu botei a vara na água ali pra pegar esse peixe. Você usa sempre essas 5 skills aqui. Essas duas que puxa a linha pra um lado e pro outro, essa aqui solta, essa aqui puxa a linha e essa aqui, quando o peixe pula, você usa. Aí, ó, ó, o peixe pulou, eu uso essa skill aqui. Que é a que mais dá dano. Essas skills aqui de linha, ela não dá dano, mas ela te faz direcionar pro peixe e faz habilitar as skills de realmente, que realmente dão dano. Ó. Ó, eu tenho que soltar a linha, ó, eu vou soltar. Viu? Deu uma soltada na linha, porque tava puxando demais, podia arrebentar. Mas tudo porque a skill mandou. Vamos lá. Mais, mais. Aí, ó. Tem que ser rápido. Quanto mais rápido você vai apertar na skill, mais dano você vai dar a cada tempo. Mais fácil você pegar o peixe também. Se você não ficar dando contínuo nele, ele vai recuperando a life, então é bem chatinho. E é a paciência, tem gente que adora pescar, tem gente que adora pescar, só pesca no jogo, e tem gente que odeia pescar, odeia, odeia, mas não tem muito o que fazer, é um meio de se fazer gold no jogo, e um dos melhores meios de se fazer gold no jogo é a pesca, você não depende de nada, não depende de ninguém, e principalmente o pack você leva 22 horas para receber o dinheiro, a pescaria não, a pescaria é na hora, você recebe o gold na hora. Vamos lá, vamos hospitalar um pouco ali. Do outro lado. Puxa de novo. O pessoal também às vezes faz até por olho, sabe, as skills, porque conforme você pode ver para onde o peixe vai, conforme ele age, você tem que usar uma skill diferente, né, se ele vai lá para baixo do mar, você tem que puxar, né, para que ele suba. Se ele vai lá para frente, você tem que soltar a linha, para que a linha não arrebente. Se ele salta, você tem que puxar a linha, né, como se fosse saltar, por ele ter saltado, na verdade. Essa aqui é a esquerda para cima, e quando ele vai para um lado, ele tem que usar daquele lado, e quando ele vai para outro, tem que usar do outro. Olha, ele foi para baixo, puxa. Soltei a linha, puxar a linha do lado. Puxar a linha do mesmo lado. A coisa que eu faço muito quando eu vou pescar, quando eu ia pescar, né, hoje agora não, aqui eu estou fazendo só um quest, não estou muito fazendo pescaria, mas era, botar uma musiquinha, um somzinho, né, ficar curtindo, eu botava um seriadinho tocando, e ficava pescando, sabe, tipo, na verdade, porque eu escuto muito mais do que eu olho, né, então, eu prefiro, assim, ficar me distraindo. Estou dando muito pouco dano, ele está até recuperando a life. Bem complicado de pegar, porque é a primeira proficiência, ainda estou upando a proficiência, né. E o bom disso é que você já gasta, né, você gasta 100 de labor, claro, mas você já upa 100 de proficiência dessa escola, né, diferente da, de outras, de outras, do outro método de pescaria inicial, que você gasta, gasta 5 de labor só por isso, porque, ao mesmo tempo, ganha 5 de labor, então, é muito menos rentável o tempo que você perde. Não só, não, não, não digo o tempo, mas o good que você perde, né, na pescaria inicial, porque a, a, a minhoca está muito cara. Se a minhoca fosse barata, o, o óleo também não seria tão valorizado, talvez, mas como estava acontecendo no coreano, estava valorizado o óleo, e, e a minhoca estava muito barata, então, poxa, era um, um ótimo meio de fazer, de fazer gold. Eu acredito que aqui vai chegar uma hora, nesse ponto, porque a pessoa vai precisar do óleo, e, ao mesmo tempo, vai precisar de, vai precisar também da, e, ao mesmo tempo, vai ter muita minhoca no mercado, já, porque a galera vai estar fazendo, é, como é que se diz, super semente direto. Então, começamos a dar um pouco mais de dano agora, seguido. É, espero que não perca o peixe. Isso não vai ficar chato no vídeo, tem que pescar outro peixe só para o vídeo. Soltamos aí a linha, de um lado. Soltamos aí a linha. 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 E aí pessoal, é isso assim a pescaria, então não tem muito o que falar mais, a pescaria ela é bem fácil de aprender, e a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, você vai fazer no mar, a diferença é que com peixes de maior life, quanto maior a life do peixe mais gold ele vale, certo, e você no caso vai ter que ter várias melhores e uma proficiência maior, então assim a partir de 10 mil de proficiência você já pode ir para o mar, vai dar pouco dano, vai, mas paciência vai ser legal até porque você vai começar indo com seus amigos, com alguém junto, no pesqueiro pescando junto lá para tirar um goldzinho né, e com o tempo você vai upando, vai tendo até o próprio, o próprio pesqueiro né, então galera eu tive que fazer um corte porque acabei perdendo aquele outro peixe que eu tava pescando, aí eu tive que né, e upar um pouco da proficiência, porque o que acontece, quando tu começa no level 0, provavelmente vai perder o peixe, mas tu vai ganhar a proficiência igual, então ali quando chegar pelos 500, 600 de proficiência, você já vai estar um pouco, um pouco melhor, um pouco mais avançado para pesca, tá, então o que que acontece, agora eu estou terminando aqui de pegar o peixe, vocês podem ver que eu estou dando um dano legal, ele pulou, agora eu vou finalizar ele, não, falta ainda mais um puxão, vamos lá, vamos lá, concentração, últimos momentos, é, mas enquanto isso eu já vou falando que é questão do, da, de upar a proficiência, até para dar um pouco mais de dano e não perder, e pegar a prática também, fazia muito tempo que eu não pescava, acabei, acabei perdendo aquele peixe, ó, matou o peixe, vem aqui ó, você interage com ele, e ele se torna um pack, ele fica no lugar do pack, nas suas costas, tá, vocês podem ver, eu estou mexendo aqui na interface, ali ó, estão vendo ali o peixe, como se fosse um pack, ele fica se debatendo, acho muito, muito legal esse, e cada peixe, cada tipo de peixe, ele fica de uma maneira ali, ou de um tamanho, tem peixe que ficam tipo aqueles sacos japoneses, assim, que eles botam nas costas, assim, um saco com um monte de peixe dentro, né, e tem vários tipos diferentes, então é bem legal, e eu já comentei no vídeo, né, mas reforçando que o preço do peixe varia conforme o tipo, aqui eu estou mostrando para vocês aonde vocês podem entregar os peixes, tá, é em todo lugar que você que tem entrega de pack, vai ter essa, essa garra aí, você vai interagir com ela, ó, um gold e 69 eu vou ganhar, eu vendo, e ele vem na hora, a grana para você, ó, tem até uma animação do peixe ali, alguma coisa, é, diferente do pack, vem na hora esse, esse dinheiro, tá, pelo seu inventário, e, quando você pescar no mar, você vai entregar nesses locais específicos, mas para você pescar no mar, é só acima de 10 mil de proficiência, tá, mas, então é isso pessoal, essa é uma ótima maneira de vocês uparem, tá, a proficiência da pesca, e também é uma ótima maneira de vocês fazerem gold no início, vocês vão ganhar um gold e meio a cada peixe aí, ó, entendeu, daqui a um pouco vocês vão fazer um bom gold, tá, então pessoal, é, peço aí que se gostaram do vídeo, compartilhem, curtam, né, favoritem, deem uma força aí para o meu canal que está começando, né, eu agradeço a todos os comentários positivos, negativos, enfim, eu não tive nenhum comentário negativo, mas eu aceito que coloquem todas as críticas, todas as sugestões para o canal, e eu agradeço muito a vocês, tá certo, pesquem, né, para fazer gold, para upar a proficiência e para aproveitar o jogo, tá, um abraço, até mais, e falou!